Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um review de um acessório bem baratinho para o controle do Xbox One S. E o acessório é esse aqui, o suporte de celular para controle de Xbox. Esse acessório é bem baratinho, eu comprei ele no Mercado Livre, paguei cerca de R$ 32,00 já com frete incluso. Antes da pandemia a gente encontrava esse acessório por metade desse valor nos sites da China. Vamos dar uma conferida aqui no suporte, ele é todo em plástico, praticamente todo em plástico com exceção de uma alça de metal aqui na parte traseira. Essa alça é apenas um suporte para deixar o controle em pé. Esse suporte como eu falei é todo em plástico, ele aparenta ser resistente, não tem muita coisa que mostrar. Para fazer a instalação do controle é bem simples, basta a gente posicionar o suporte na parte central do controle e pressionar que ele já vai ficar fixo. Está vendo aí pessoal? Ficou até bonito, combinando com a cor do controle. Um ponto positivo é que o suporte não tapou a entrada P2 do controle. O suporte ficou bem fixo, pelo que eu pude ver aqui, não corre o risco dele soltar e seu telefone cair no chão. Seu telefone vai ser fixado através dessa alça de fixação aqui. Ela tem uma mola, tem uma boa pressão para prender o telefone. Eu vou medir aqui o tamanho da abertura da alça de fixação. Peguei aqui minha trena, deixa eu posicioná-la aqui direitinho. A abertura máxima dessa alça de fixação é de cerca de, deixa eu ver aqui, 8 centímetros. Está vendo aí pessoal? Eu acredito que a maioria dos telefones vai caber no suporte sem nenhum problema. Agora eu vou colocar um telefone aqui no suporte. Deixa eu posicioná-lo aqui. Estou colocando aqui um pouquinho de lado ele porque o botão power do telefone fica desse lado aqui. E está aí pessoal, nós temos o controle com o suporte e o telefone. Esse é o ângulo máximo de visão da alça. Fica perfeito para jogar. Você vai jogar sem problema nenhum. O suporte também deixa livre os botões traseiros do controle. Além de deixar livre também a entrada USB do controle. Na parte de baixo do controle a gente ainda tem uma alça de metal. Essa alça serve como suporte para deixar o controle em pé. Pessoal, minha avaliação final é que esse suporte vale muito a pena se você tem um controle de Xbox One S ou X. Fique esperto que apenas esses dois controles possuem Bluetooth. Os controles mais antigos do primeiro Xbox não possuem Bluetooth. Com isso você não vai conseguir conectar os controles mais antigos no seu celular utilizando Bluetooth. Eu tenho no canal e vou deixar na descrição desse vídeo um tutorial ensinando como conectar seu telefone ou tablet no controle de Xbox One S ou X. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri